Oi gente, eu me chamo Dani Bertolo, adoro assistir a canais literários, sempre quis desenvolver um que fosse meu, que tivesse a minha cara, então hoje eu vim aqui apresentar para vocês a minha proposta de canal literário. Bem gente, eu sou professora de língua portuguesa e apesar de ler muito, eu não tenho o costume de ler literatura infanto-juvenil, isso é um problema, porque todo ano eu preciso interagir com crianças e pré-adolescentes sobre vários assuntos da disciplina, dentre eles literatura. Mas gente, não é por má vontade, eu apenas não dou conta, tenho certeza que muitos professores vão se identificar comigo. Vocês precisam imaginar que o professor formado em letras, que dá aulas de língua portuguesa, ele atende de sexto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio e acaba que nós acabamos priorizando a literatura do ensino médio. Porém, há pouco tempo surgiu um programa governamental chamado PNLD Literário. O PNLD Literário manda todo ano para a escola uma listagem de obras aprovadas previamente pelo MEC, em que o professor de língua portuguesa escolhe algumas obras que vão ficar na biblioteca da escola e outras obras que o aluno vai ganhar. Se eu não me engano, são duas obras que ele vai ganhar no ano. É uma proposta do meu canal, o canal na verdade já existia por conta da pandemia, o ensino virtual, eu acabei fazendo esse canal para postar alguns videozinhos para os meus alunos. Mas esse espaço dentro do meu canal, eu pretendo tratar nele sobre essa literatura infantil juvenil, dar algumas dicas. Essas dicas vão servir tanto para pessoas que querem presentear crianças, porque é complicado você dar um livro para criança sem saber exatamente o conteúdo que tem. Você pode, de inúmeras formas, ter um transtorno nesse presente. A família pode efetivamente não gostar, pode efetivamente não ser adequado mesmo, não ser adequado àquela obra para a criança. Então a minha proposta é atender essa demanda de pessoas que gostam de incentivar a leitura e presentear e também dar um amparo para os meus colegas professores, fazendo a leitura de algumas obras, fazendo a indicação de algumas obras, inclusive de atividades que podem ser desenvolvidas a partir delas. Então é isso, gente. Eu não vou necessariamente contar o enredo da obra literária, é óbvio que eu vou falar sobre ele, mas o foco vai ser evidenciar as qualidades ou alertar sobre algo que pode lhe causar algum transtorno, caso você presenteia uma criança ou caso você escolha uma obra literária ou outra para trabalhar na escola. Então eu vou fazer esse trabalho de conversar com vocês sobre o que a obra apresenta de bom e por vezes de não tão bom assim. Espero que vocês gostem e vamos lá. E para esse aqui que eu escolhi, se chama A Fabulosa Morte da Professora de Português. Eu achei o título bem interessante e fiz questão de escolher por conta disso, porque a gente sabe que criança pré-adolescente, criança, eles têm assim a sua atenção tomada muito facilmente por imagens. E o título também é chamativo. Ele tem toda essa questão do mistério, a fabulosa morte do professor de português que tem a ver com a nossa disciplina, que é a língua portuguesa, então eu achei legal. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a parte estética do livro. Ele é um livro que não assusta, porque a indicação dele na lista do PNL de literário é para sexto e sétimo ano no ensino fundamental. E a gente sabe que sexto e sétimo, sexto ano, por vezes a criança ainda está se alfabetizando. Então não pode ter muita coisa para se trabalhar. Eu sou da opinião, que nem todo mundo concorda, mas que quadrinho para trabalhar na escola às vezes é muito pouco. O aluno lê uma história em quadrinhos, um livro, em uma aula de leitura. Daí você fica sem nada para ler no restante. Então eu sempre opto, sempre aconselho que escolha uma obra que tenha conteúdo, e que você possa fazer um trabalho um pouco mais extenso durante as aulas de leitura. Não que quadrinho não seja legal, é muito legal e as crianças adoram, inclusive. Mas pensando mais no lado professora, a gente sabe que se tiver algo que a gente possa usar por mais tempo, é melhor. E mesmo porque depois a gente vai trabalhar com o quê? Pois bem, ele é um livro que não assusta, é um livro fininho, a diagramação dele é excelente, dentro a letra é grande e as ilustrações do Negreiros são maravilhosas. Você perde um bom tempo olhando as ilustrações, elas são bem compatíveis com o que está sendo narrado na obra e são muito engraçadas. As ilustrações, a parte interna dele que envolve as ilustrações, a parte interna toda é em preto e branco, tá gente? Colorida só a capa. Sobre o autor, é um autor bastante premiado, Lourenço Casarré escreve para jovens desde 1985, em 98 ele ganhou o prêmio Jabuti. Então se você de repente não gostar do título dessa obra, você sabe pelo menos que se encontrar outras obras desse autor, você vai estar adquirindo um livro de qualidade, pois minha gente, é de qualidade mesmo. Eu gostei muito da obra e sim, vou falar recomendando para os meus colegas para que a gente trabalhe essa obra na escola e também para as pessoas que querem presentear, porque eu tenho certeza que mesmo uma criança que não tem o hábito da leitura vai gostar dessa obra. Sobre a obra em si, eu adianto para vocês que foi escrita em primeira pessoa e uma coisa muito importante é que o texto é construído com períodos curtos. Por que que isso é importante? Porque a criança no sexto ano, com 11 anos, às vezes não está completamente alfabetizada, às vezes até no sétimo ano algumas coisas ainda estão sendo fixadas na leitura dessa criança. O fato de ter um período curto facilita a compreensão do que está sendo dito. Pense bem, até você como adulto, às vezes quando o período é muito longo, você acaba que esquece o que leu, parece que você acaba esquecendo parte da informação. Então você imagina uma criança de sexto e sétimo ano. Gente, sobre a história em si, ela fala sobre duas crianças do oitavo ano do ensino fundamental, eles têm 14 anos, que são responsáveis pelo jornal da escola. E eles vão cobrir um evento para a escola, eles têm que produzir uma reportagem. O evento é inauguração, reinauguração, agora não me lembro, de uma livraria. E eles têm que ir até lá, entrevistar as pessoas e depois fazer uma reportagem a respeito disso. Chegando lá, tem várias pessoas que eles já conhecem, eles conhecem as pessoas que estão ali e principalmente o professor de português, o Severino Severo. A questão é que o Severino Severo, além de professor de português, ele é crítico literário. E por ser crítico literário, ele é extremamente crítico. Ele é muito severo, o nome dele já diz tudo, Severino Severo. E ele, assim, ele acaba com a produção de todo mundo, nada para ele tem qualidade. Então todo mundo que está ali naquele evento tem algum problema com esse professor de português. Ou por conta das críticas literárias que ele fez, ou por já ter sido aluno dele. E ele efetivamente era um professor também muito severo. Ele era muito severo mesmo. Ele dava nota zero para todo mundo, por qualquer motivo. Ele não tinha tolerância alguma para erros gramaticais. Então até os alunos que sempre se saiam bem com ele não conseguiam. E isso gerava uma frustração para esses alunos. Então todos que estavam ali tinham essa animosidade em relação ao professor Severino Severo. O que ocorre, que é o próprio nome e o título da obra diz, é que o professor é assassinado. E a história acontece contando isso. Antes do professor ser assassinado, até a morte dele. E depois o desenlace, o que acontece, que eu não vou contar para vocês essa parte. É muito interessante, gente. Uma criança de sexto e sétimo ano vai se interessar. Porque você fica com vontade de saber quem cometeu o crime. Você fica interessado em saber também por que cada pessoa que está ali detesta aquele professor. Ao mesmo tempo que você tenta ficar com pena do professor. Afinal, é um professor, né? E também é uma pessoa mais velha, que gosta de literatura. Ao mesmo tempo você fica com raiva desse professor. Porque ele realmente é demais, sabe? Ele é muito crítico, ele é muito bravo, ele é muito intolerante. Então isso gera uma curiosidade, vai animando você a fazer uma leitura até rápida dessa obra. Vale a pena, gente. Tanto para presente, quanto para trabalhar na escola, você vai ter atenção das crianças. Seja de sexto ou sétimo ano no ensino fundamental. Onze, doze e até treze anos, você pode comprar sim que vão gostar. Então, para quem vai presentear, eu deixo aqui avisado que não há nada aqui, ao meu ver, pelo menos, que vá desagradar alguma família. Sim, a história vai tratar de um assassinato, mas nada que vá, de alguma forma, perturbar a criança. Porque o foco não está no assassinato em si, né? Não há nenhum tipo de aprofundamento na questão do assassinato a ponto de causar pesadelos numa criança dessa idade. Não, é muito suave, você consegue lidar com a situação de forma bem tranquila, não tem cenas de violência. Tem, mas nada grave, são coisas bem comuns, bem corriqueiras. É muito tranquilo. Gente, pode presentear, não tem problema nenhum mesmo. Na minha opinião, não tem problema não. E também não tem problema para trabalhar na escola. Isso que faz esse livro ser um livro bom, porque ele vai tratar de um tema pesado, que é um assassinato, mas ele consegue tratar desse tema de forma leve, de forma engraçada, né? Tudo que acontece, tudo que tem, todos os elementos que permeiam essa obra são interessantes. Os nomes das personagens são engraçados, Severino Severo. Geralmente, eles começam com a mesma letra, né? Como Severino Severo. São nomes engraçados, não são nomes comuns. Sempre tem algum significado no nome, o que dá graça para a leitura também. É bastante interessante. Então, ao meu ver, não tem nada que vá te prejudicar ou que vai ficar feio para você dar de presente para alguém. Pode presentear, tá gente? Fora que é bonito e a criança vai gostar. Então, a partir de agora, eu vou falar algumas questões que o professor de língua portuguesa pode utilizar, pode trabalhar na sala de aula quando estiver aplicando a leitura dessa obra, tá? Uma das questões que eu achei muito interessante é que, por vários momentos, o autor menciona autores clássicos da nossa literatura. Vários, vários autores são mencionados. E isso pode servir para que o professor consiga já, lá no ensino fundamental, lá no sexto ano, mostrar para esse aluno que esses grandes autores, mais para frente no ensino médio, vão ser estudados de forma mais aprofundada por eles. E por serem grandes autores, acabam sendo citados em outras obras. Então, é muito interessante. Em certo momento também, ele explica, né? Ali no decorrer do livro, as escolas literárias. Mas ele fala o que são escolas literárias, de forma bem tranquila também. Nada assim aprofundado que vá perturbar a leitura. Mas ele já dá abertura para o professor falar sobre o que são escolas literárias, que os alunos vão estudar mais para frente. Eu achei isso muito bacana. Outra coisa que esse livro tem, e que é legal, principalmente para sexto ano, é que ele é bastante descritivo. Então, quando ele apresenta uma personagem, ele descreve fisicamente aquela personagem. A gente sabe que sexto ano, é muito bacana trabalhar com sexto ano e pedir para eles ilustrarem aquilo. Então, por exemplo, quando faz a descrição do professor Severino Severo, ele faz detalhadamente. E seria muito legal pedir nesse momento que os alunos desenhassem, né? Como eles imaginam aquele professor, apenas com base na descrição. Para isso, tem que tomar um cuidado, porque na página seguinte já tem a ilustração do Negreiros, né? Mas o professor, sabendo de antemão, ele consegue, de repente, dar uma seguradinha e, primeiramente, trabalhar essa questão do aluno desenhar o professor antes de olhar a ilustração. Isso seria bastante interessante para um sexto até para um sétimo ano. Em certo momento, o autor também fala de João Guimarães Rosa e de algumas questões relacionadas às obras do Rosa. Nós sabemos que a linguagem do Rosa é bastante complexa, inclusive para o ensino médio. Mas ele fala um pouquinho sobre isso e de forma bastante interessante. E isso pode ser uma oportunidade para propor para esses alunos criarem variações linguísticas, né? Trabalhar a questão da variação linguística e propor que esses alunos também criem variações linguísticas. Para eles compreenderem que não há problema nenhum em nossa língua por ela ser tão variada, por nós termos tantas variações, que isso é normal. Então, eu acho muito bacana esse trecho. Eu acho que dá para ser explorado nessa questão. Dá para pedir para os alunos produzirem algum texto explorando a variação linguística, onde eles pudessem mostrar sua criatividade nisso. Alguns ditados populares também aparecem. Algumas frases bastante conhecidas, como Cutucar a onça com varia curta. Deixa eu ver aqui que eu anotei algumas para passar para vocês. Cão que late não morde. Enfim, são frases que também dá para você trabalhar a questão da linguagem conotativa, denotativa com um aluno. Dá para você explorar isso de forma ampla. Há um trecho muito interessante que eu gostei muito, em que um dos personagens conta que produziu um texto para o professor Severino Severo, onde, de forma proposital, ele escreveu produzindo cacofonias. Aquele ruído que fica no som das palavras quando produzidas de certa forma. E ele apresenta no livro o texto que ele produziu com a cacofonia. Esse trecho é sensacional. Gente, se você tiver que trabalhar isso no sexto, no sétimo ano, dá para pegar o fragmento que ele produziu, dá para mostrar para os alunos, dá para explicar o que é com base na obra literária. Então, ela atravessa o seu conteúdo. Há, em certo momento também no livro, uma crítica sobre professores que, por vezes, podem escolher alguns livros que não são condizentes com a idade séria. Por exemplo, você trabalhar um clássico literário, alguns clássicos literários, como Sermões do Padre Antônio Vieira, ou qualquer outro, no Ensino Fundamental. Então, ele critica, ele diz que talvez esse tipo de obra não seja adequada, embora alguns alunos deem conta, mas não seja adequada para o Ensino Fundamental. E eu também acho que não é mesmo, né? A não ser que ocorra uma boa mediação. Senão, não adianta, né? O aluno não vai entender o que está escrito ali. E ele menciona um outro livro muito famoso, que é A Ilha do Tesouro Perdido, que ele fala sobre essa obra, o quanto ele gostou, e isso é bastante legal. Então, é isso, gente. Para os professores, eu deixo aqui algumas sugestões como principais. Há mais coisas, tá? Há muitos autores aqui sendo mencionados, mas eu acho que o principal desse livro aqui, que poderia ser feito um trabalho bacana, seria a questão de trabalhar as descrições, né? Com os alunos, as descrições das personagens aqui, certo? E também trabalhar a partir da cacofonia, linguagem conotativa, denotativa, mas existem outros elementos aqui que podem ser explorados. Esses são apenas alguns. Inclusive, o nome das personagens, como eu já falei anteriormente, são nomes muito legais e que vários deles têm algum elemento que provoca humor no texto. O texto é todo bem-humorado, é leve, é gostoso de se ler e é surpreendente no final. É isso, gente. Essa é a minha primeira tentativa de fazer um vídeo sobre literatura, voltada para literatura infantil-juvenil, para os meus colegas professores. Eu tenho certeza que eu não consegui falar de tudo que eu acho de interessante nessa obra, porque é muito complicado gravar esses vídeos, não é fácil, não. A gente tem que gravar várias vezes, errar várias vezes, né? E ainda você tem que ligar o seu modo editor, que eu não sou muito boa nisso. Tem que editar esses vídeos, não sei nem como vai ficar, se vão ficar muito fragmentados ou não. Mas vale como uma primeira tentativa, e se ela der certo, se for produtiva, eu quero fazer novas tentativas. Porque, como eu disse, eu amo falar sobre literatura, eu amo ler. E eu acho, sim, que a gente precisa ouvir mais indicações relacionadas à literatura infantil-juvenil para a gente sair dessas escolhas que costumeiramente a gente faz. Há outras coisas para serem exploradas, e eu acho que a gente pode ir se ajudando e ampliando esse mundo literário também para essas crianças e pré-adolescentes. Ok, gente? Um abraço, muito obrigada. E caso você tenha assistido esse vídeo até o final e queira deixar uma sugestão de obra nos comentários, alguma obra que você viu, mas que você não leu ainda e que você gostaria de saber se é bom, se dá para trabalhar na escola ou se tem alguma coisa que tenha que tomar cuidado, você pode deixar o nome nos comentários aqui do vídeo que eu, se eu fizer o próximo vídeo, se eu decidir dar continuidade a esse trabalho, eu vou escolher a partir disso, das sugestões que eu receber. Tá bom, gente? Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.